Bora de casa, que a gente conhece. Vai pra casa mesmo? Voltar pra casa? Cara, eu acho que a casa é o dos melhor vizinhos, tá ligado? O hotel era a bala também, hein? O hotel era meio interessante. Cara, eu vou pegar a P90 e um Taser. Só tô checando aqui qual que é a casa. Essa aqui mesmo. Ó. É essa aqui mesmo, gurizada. Essa missão, eu e o Leandro ficamos... Eu acho que uns três dias mesmo, cara. Até conseguir zerar ela a primeira vez, cara. Inclusive, tem coisa aqui, ó. Lembra? É verdade, que a gente só foi descobrir depois. que aqui é importante pra missão mesmo. Às vezes tem gente aqui. Esse mapa é enorme. E aqui, ó. Five-0? Tem maluco lá dentro. Ah, é? Five-0. É... Polícia. Gira pra polícia. Vou abrir, hein? Vou abrir. Tô abrindo. Mira aqui, mira aqui. Tá. Tô de Taser, tô nem aí. Abre. Taser é o caralho! Brr... Tem mais alguém? Meio tava no automático, velho. Tem mais alguém aqui. Tem mais alguém aqui. A porta aqui do lado tava aberta, hein? Tens estão no meu bairro. Ih! Tá, agora eu vou de tempo. Jogo fake, cara. Dei um tiro no vaso, ele não quebrou. Não espero mais nada. Tá. Ah, boa. Tá, tá. Achei o... Não. Ele veio correndo e tomou uma. Tá. Aqui é parte da operação aqui. Vendas de metanfetamina. Só que agora, rapaziada, lá em cima é que o negócio fica fresco. É. Aqui é que deram mole. Deixaram só um cara protegendo o pacote. Não sei o que aconteceu. Pior que nem é só um pacote. É um cara protegendo... Um lote inteiro. É, já te lembra que isso daqui é de ficar de Night Vision na mapa inteira. Já vi alguém passando ali. Mano, só os caras passando sem saber que a morte os espera. Leandro, eu errei tudo. Ih, cara. A moeda puxou um revolver. Cadê o cara, gente? Ah, tá. Não, eu errei tudo, não. Tá de boa. Tá, não. Tu subiu outra casa? Não, eu entrei na garagem. Mano, o cara veio se rendendo e eu dei um tiro no pé dele. Ainda bem que ele não morreu. Pera. Tá rolando bala aí. Tu entrou por onde? Ah. Pelo lado? É, pela cabana. A casa cabana. Mano, o cara vindo. Que isso? Só eu, só eu, porra. Não, não é tu, não. É que tinha dois caras aqui. Sim, sim. Eu matei um dele, caralho. Sou eu, porra. Mano, já quis deixar bem claro antes que... Mano, será que isso rola nas operações da Swatch? Tá ligado, cara? Não, calma, calma. Sou eu. Ai, fodeu. Mas se foder, porra. Veio de 12, errou três tiros, cara. Cara, o maluco prendeu na parede e saiu voando aqui, cara. Eu acho que esses três caras que estavam aqui estavam sem arma, cara. Então, eu incapacitei eles. Eu não matei. Ah. Ah. Eu acho. Tá, se liga que aqui tem cara sempre, hein. Eu não vi tentando aí. Ô, cara. Faz um pouco mais de barulho. Faz. Matou refém, foda-se. Não, jamais. Jamais. Ah, mano, no medo é difícil controlar, tá ligado? É, também não ia controlar, também. Em geral, mesmo. Opa! Ouvir vozes. O que foi isso? Então, ouvir vozes. Aqui não tem nada, é só um nada. Opa! Opa, aqui, ó. Esquerda. É aqui, ó. Acho que tem um cara aqui fora, cara. Vou lá em cima. Vocês estão abrindo a porta, só que é esquisito saber onde é. Não tem ninguém aqui fora. Meu Deus do céu, cara. O que é isso? Me viu? O cara gritou, mano, não tem ninguém. Aí, ela entrou, filha da puta. Nossa. A vibe disso daqui é tensão total, cara. É, isso é tipo outlast, mano. Só que tu tá armado. Perfeitamente colocado. Opa! Tu tá vivo? Sim. Ah, vai se foder! Tu entrou pela janela? Onde é que tu tá, cara? Eu entrei pela... Eu dei a volta na casa, Eu entrei pela parte de trás. Ai, meu Deus. Tá, matei os dois que estavam aqui. Tem cara... Tem maior cara de que tem gente aqui. A porta tá trancada. Calma, 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 calma. Eu acho que tem entrada por aqui, ó. Tem, tem. Por aqui, ó. Será que ele é burro e deixa essa porta dentro? Acabou o micro-ondas. Tem ninguém aqui dentro. Tem ninguém aqui dentro. Mas aqui vai ter, aqui vai ter. Não tem. Aí vai ter. Aqui vai ter. Usa o espelho. A porta tá trancada. Usa o espelho, usa o espelho. Pera, deixa eu fazer uma coisa. Tá, tem um cara aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Ele morreu. Por que que tu não deu tiro de silenciador? Ele tá deitado. Ele se escondeu embaixo da cama. Mano. Mano. Caralho. What the fuck, cara. É, cara. Que bizarro. Oh, valeu a pena o teste. Calma, calma. Ó, lembra daqui, né, cara. Vou abrir. Vai, vai que eu vou... Tu tá de costas pra porta. Tá, calma. Vai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Passa aí que eu vou fechar a porta. Fechei. Aqui que é foda. Cozinha tá vazia e aqui dá pro lado de fora. Tá. Dá um look aí. Tem ninguém? Calma. Não, tá vazio o banheiro. Tá. E aí dentro? Deixa eu ver aqui. Lembrando que esses dois quartos aí tem uma conexão, eu acho. Tá vazio também. Deixa eu ver aqui. Ninguém, mano. Caralho. Mano, por que que trancaram tudo? Não tem ninguém aqui. Tá. Ai, meu Deus. Simerson Gamers tá demais. Meu Deus, agora tem um rombo aqui no banheiro, mano. Tem uma parede aqui que dá pra ver. É, e do outro lado também, cara. Caralho. Porra. Porra, tô olhando pra... Porto, cara. Aí em cima tem gente que eu já vi um cara fugindo. Filho da puta. Aí, ele. Ele tá vivo. Meu Deus, meu Deus. Qual foi? Foda. Eu tava amarrando ele. Vou de taser agora também. Na direita aqui tem karma. Vamos fazer aquela. Vou pra esquerda e tu vai pra direita. Tá. Aqui fodeu. Que isso? Eu ouvi um barulho também. Foi tu? Onde é que tu tá? Não. Eu tô... Eu entrei na salinha. Que pariu? Eu achei que era tu, caralho. Qual é a salinha que tu entrou, meu Deus? Ah, da câmera, pô? Tem que tinha um cara escondido. Tá, o cara morreu. Tudo corredor aqui não, cara. Limpei aqui. Limpei aqui a direita. É, tem um aí, ó. Eu tô no banheiro. Esse daí não era a direita que eu tava me comunicando sobre. Calma, calma. Certeza que aqui nesse quarto tem. Lembra? É o quarto dos três caras que sempre tem aqui nesse daqui. Sim, eu só checando aqui se eu não pegar a gente de trás. Aqui é foda que tem um quarto de criança também. Ali que é foda. Cara, aqui? Tá vazio aqui. Tá vazio aqui também? Tá, calma aí. O quarto de criança aqui, então. Mano, essa porta tá muito estourada. Calma aí, calma aí. Se pá, tem alguém aqui atrás, hein? Não, eu vi aí. Não tem ninguém, não. Eu tô suando. Que mansão grande é essa? Tomando o cu. É a crack house, mano. Big crack house. Big mama's house. Tá, cara. Se não tiver ninguém nesse quarto, tá muito estranho isso. Cara. Cara. Opa. Fui eu andando. Fui eu, calma. Aí, cara, é aí. Vai ter um estote mesmo. Não, aqui é o corredor, cara. Ah. Tá, ó. Direita aqui tinha um cara. Dei umas balas nele. Errei tudo, eu acho. Aqui pra direita. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que deve ter gente, mano. Com certeza. Vai. Tem um cara aqui, cara. Cuidado que tem cara aí atrás, hein? Tem um cara aqui atrás da porta também. Eu ia olhar, porra. Qual foi, filha da... Eu acho que eu derrubei meus tiros tudo no chão enquanto eu tava dando reload. Eu tenho que me acostumar a não dar reload, cara. Não morre. Pelo amor de Deus, não morre. Caralho. Atira nele. Acabou a munição. Onde é que ele tá? Ali na frente. Ele fingiu que ia se render e pegou uma arma do chão, mano. Foi pra esquerda ou pra direita? Não vi. Porque eu me escondi na hora que ele começou a atirar. Cara, ele foi pra esquerda, né? Tá aberto. Pegou uma pistolinha. Tá aberto pra esse lado daí também, hein? Fechei ele lá dentro. Tem alguma flashbang, alguma coisa assim? Tenho. Eita. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ah, não. Aqui. Ele abriu a porta e atirou. Eu não tô vendo ele, cara. Acho que ele morreu. Tem uma mulher aqui. Aqui, ó. É, então. Eu tava vendo se tinha aqui, mas não tem, não. Que isso? Tem um cara! Caralho. Caralho, matamos todo mundo. WTF? Não, nem fudendo de primeira. Caralho. Pô, tamo bom nisso aqui, nesse mapa. Porra, ultra gamer moments, é isso, rapaziada? Simplesmente o momento gamer da live. Trouxemos ordem ao caos. Pô, não tava esperando que ia ser realmente tão de boa de primeira. E não matamos... Ah, não. Tu matou aquele cara lá. Mas é porque eu acho que os caracudos, eles têm um nível pior de mira e de tudo. Pior que a gente, até. Eu acho que sim, porque teve uma ali que ele deu muito tiro. Se fosse outro mapa, eu tava morto. Só faltou achar o Crystal Meth Pack. É, lá dentro de uma gaveta, não é? Um bagulho assim, uma gaveta mal nada a ver. Pois é. Tipo, dentro de uma gaveta meio aberta, tem um saquinho. Eu acho que eu até sei em que área é, cara. Pior que não faz o menor sentido isso, cara. Tu encontra metanfetamina pra todo lugar, mas daí tu tem que pegar essa exata metanfetamina. É que essa é a pura. Que nem no... How I Met Your Mother, mano. É. Não é tipo nessa salinha aqui, ó. Aí tem uma gavetinha. Aqui, aqui mesmo, ó. Tá lá, pô. Olha a merda. Page up, acabou. Porra, muito fácil. Mas foi de boa mesmo. Mas eu acho que se pá, eles deram uma facilitada na AI, cara. Ou a gente que se acostumou a jogar esse mapa demais. Cara, a gente ainda tirou a C, mesmo com tantas vezes que a gente matou os malucos. É, ser de caralho, tu foi bem. Tô com a vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...